O Procon notificou nesta segunda-feira a empresa responsável pelo site da Americanas que está fora do ar há mais de 40 horas. Existe a suspeita de um ataque hacker contra os servidores desse varejista. Nosso repórter Jairo Nascimento com os detalhes. Jairo, boa noite. Oi, Ilha. Boa noite. O Procon sugeriu essa resposta, solicitou, na verdade, até amanhã pela empresa B2W, que é responsável pelo site da Americanas, Shoptime e também Submarino. Quando você tenta acessar um desses sites, a mensagem que aparece é essa que a gente vai ver aí na tela, explicando que de forma proativa eles optaram por derrubar os servidores do e-commerce e que estão tentando reestabelecer os serviços. Por meio também de redes sociais, eles disseram que aquelas pessoas que fizeram compras poderão receber os pedidos com atraso, mas que todos receberão. A empresa, até agora, não confirmou se de fato houve um ataque hacker, mas disse que houve um acesso não autorizado no sábado e derrubou os servidores dos sites neste domingo. O resultado disso tudo se deu na Bolsa de Valores, por exemplo, com as ações americanas, tendo uma queda considerável de 6,5%. E, de acordo com a agência Reuters, um prejuízo somente no dia de hoje estimado em mais de R$ 2 bilhões. William e Carol. Obrigado, Jairo. Boa noite para você.